De 7 a 12 de março, um festival online vai celebrar a participação de mulheres na indústria da música. O Festival Faro, semana de imersão na cadeia produtiva da música, foi produzido com recursos do Prêmio Funarte Festivais de Música 2021 e será transmitido no canal Papo de Música no YouTube. O objetivo é destacar iniciativas de sucesso de mulheres que fazem parte da cadeia produtiva da música, que atualmente é uma das mais importantes e rentáveis da economia criativa do país. Entre as atrações estão as cantoras Marina Sena, Duda Beach, Céu, Alaí de Costa, além de jornalistas e especialistas em marketing digital. O público do Festival Faro poderá participar gratuitamente de palestras, debates e shows. Você confere a programação completa no site da Funarte, gov.br barra Funarte. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.